Hello, queridos e queridas! E aí, tudo bom? Já chega deixando seu like no vídeo para ajudar na divulgação. Pois bem, Bruno Falione do Rosa de Saron cantou a música Amigos pela Fé da banda Anjos de Resgate em live. Para quem conhece, essa é um clássico da música católica, hein? Confere aí. Quem me dará um novo comigo, quando eu precisar? E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu Pra ser o melhor amigo que eu pudesse ser Amigos pra sempre Os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre, amigos sim, se Deus quiser Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou você e eu Para sermos bons amigos no seu coração Por isso eu estarei aqui Quando tudo parecer sem solução Peço a Deus que te guarde Amigos pra sempre, amigos pra sempre Amigos pra sempre, amigos que nasceram pela fé Que Deus quiser Que Deus te abençoe, te guarde e te mostre a sua face Um beijo, valeu, bora jantar Amigos pra sempre, amigos pra sempre